Enigma do Oriente 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 Bem forte, não foi? Ô Nanã, parabéns pra senhora Bom, deixe nos comentários O seu nome, o nome das pessoas Que você gosta E vamos ver, peça a Nanã Que traga pra você Faça sete pedidos pra mãe Nanã Peça com fé Que você terá respostas É, canal Enigma do Oriente O canal da coruja Desde já agradeço a todos Se não combinou com você, assista o outro montinho Ou participe Da promoção das cinco perguntas O WhatsApp está na descrição Do vídeo, tá bom? Vamos pra opção número dois Da mãe Yansã Essa aqui eu amo, gente Essa aqui Na verdade eu amo todas Mas a Yansã e o Xun Eu tenho uma ligação muito forte Mas eu amo todos Vamos com a nossa mãe Yansã Vamos saber se essa pessoa volta Pra sua vida e se demora Mentaliza 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 essa pessoa Lembrando que a opção dois São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com esse ser humano Canal Enigma do Oriente E Igor Silva falando aqui Quero mandar lô pra todos os amigos Tarólogos Todos os canais Que trazem pra você Felicidade Oportunidade Traga um acalanto Nosso trabalho é um trabalho maravilhoso Tá bom? Por isso que eu agradeço a todos Todos os canais aí Inclusive o da Bruna Dom Cigano Canal da Ilumina O canal Da Da Zelda O canal Do Cigano Ramirez Do Iago Do Iago O Iago Aquele abraço Do meu amigo Ilhas Girassol Pessoal que eu amo De paixão Carlinho Vidente São pessoas que eu tenho ligações Né pessoal São pessoas que marcaram Também a minha história E estamos aí Com o objetivo Pra agradar a todos Aquele rapaz também Cartas da Dona Maria Padilha Muita gente boa aí E os outros que eu não falei também Porque são muitos canais bons aí Então não dá pra falar de todo mundo Né? Mas tem muito canal bom por aí Tem canais Florescer Tarô também Trabalho Sensacional Vamos calmar E essa aqui Se essa pessoa volta pra sua vida E se demora Aqui é um sim absoluto Essa pessoa volta sim É uma pessoa que quando pensa em você Ela vibra uma energia de recomeço Vai demorar um pouquinho Mas vai haver um momento de colheita sim É uma pessoa que ela pretende trabalhar duro Pra voltar pro seu caminho Se dedicar Existe um pequeno obstáculo aqui Pra que impedem você no momento Existe Houve mentira Houve alguma coisa que trouxe Realmente uma confusão Pode ter sido traição Pode ter sido traição Adapte sua situação Mas também tem uma energia de arrependimento Tá aqui, entendeu? Se a pessoa se arrepende De alguma coisa que fez com você Pensa demais nisso Tem amor por você Tem um sentimento de vitória Tem um sentimento de estar juntos Tem um sentimento de muito desejo Essa pessoa aqui Vai trazer algum tipo de notícia favorável Vai retribuir o sentimento que você tem por ela Que você que está escolhendo essa opção também Aqui, a número dois Você ainda tem amor por essa pessoa E essa pessoa também te ama E vem sim Falar com você Porque existe amor Como eu falei Demora um pouquinho Mas vai te mandar mensagem sim E haverá uma reestrutura aí Vem uma surpresa muito grande Amanhã são fala Que vai chegar o momento De vocês terem uma conversa Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer saber tudo de você É uma pessoa que não consegue te esquecer Tem o conhecimento que errou com você E quer sim colocar as coisas no lugar Quer agir com honestidade Quer conversar com você Para se esclarecer Porque tem sentimentos por você ainda Que já viveu uma história com essa pessoa Lembrando a vocês também Que a mãe Ansan pediu para trazer uma mensagem Eu vou trazer aqui Energia da mãe Ansan Lógico né Acredite gente Tem muita gente que escolheu essa opção aqui Que são pessoas que não tem tanta fé né São pessoas que duvidam muito Ou são muito negativas O conselho que eu posso te dar Para quem escolheu o número dois É acredite mais em você Seja mais objetivo ou objetiva E tenha mais fé Acredite mais Seja positivo A palavra para quem escolheu a opção número dois Da Ansan É positividade Até porque a mãe Ansan Ela muda tudo No estalar de dedos Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a mãe Ansan abençoe você Abençoe sua vida E realize tudo que é seu Por merecimento Salve minha mãe Ansan Saravá A força da senhora Bom pessoal Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção das cinco perguntas Tá bom O whatsapp está na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também Principalmente na área amorosa Vamos com a nossa querida e poderosa Mãe Oxum Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa vai voltar para a sua vida E se demora Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por mais esse dia Maravilhoso em nossas vidas Salve Mãe Oxum Coloque o seu nome na corrente de oração Para Mãe Oxum Abençoar cada um de vocês Tá bom Coloque o nome das pessoas que você gosta E coloque seus pedidos Viva Mãe Oxum Mentaliza aí a Mãe Oxum por favor Vamos ver Mãe Oxum Se essa pessoa volta para a sua vida pessoal E se demora Para vocês que escolheram a opção aqui da Mãe Oxum Poderosa Mãe Oxum Ela manda te dizer o seguinte pessoal Aqui haverá um novo ciclo Terminou? Terminou Mas a Mãe Oxum fala para você Que haverá o início de um novo ciclo Onde haverá uma mudança favorável para você Aqui sai uma energia Que você está no caminho certo Seja lá o que você quer Você vai ter vitórias A Mãe Oxum manda te falar isso Se você quer que a pessoa volte A pessoa vai voltar É o que você quer que vai acontecer Essa pessoa tem muita saudade de você A pessoa pensa em você Tem sentimentos Tem saudades Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela quer renovar as coisas com você É uma pessoa que tem esperança disso ainda Essa pessoa aqui Ela volta com leveza Com alegria Demora um pouco sim Mas vem sim De uma forma melhor Ela saiu de um jeito E volta totalmente diferente Volta realmente vibrando Uma energia muito melhor Do que aquela que ela saiu É como se ela se transformasse Numa outra pessoa Existem sentimentos aqui São sentimentos fortes Essa pessoa Ela deseja trazer uma estabilidade para você Deseja demonstrar mais O que ela sente E ela entende que vai viver Bons momentos com você ainda Vem aí o momento de uma conversa Uma conversa que vai Esclarecer muitas coisas E com isso vem uma harmonia Depois dessa conversa As coisas tendem a melhorar muito Eu vejo alegrias Eu vejo felicidade Eu vejo realmente As coisas com mais clareza E com isso Eu vejo você celebrando muito Você muito feliz Uma sorte grande Vibrando na sua vida E com isso Trazendo uma nova oportunidade De um reinício Na relação de vocês Ou seja Eu vejo um relacionamento sério Na sua vida Após sim Vocês esclarecerem Fatos que ocorreram No caminho de vocês Então A mãe Oxô fala Que essa pessoa Presta atenção Ela volta para a sua vida Você nunca teve nada com ela Mas você teve uma amizade Você teve Quase um relacionamento Você esteve Ou você chegaram A ficar com essa pessoa Não foi nada sério Mas ficaram Mas houve sim Uma energia De uma reaproximação Aqui vai ter um relacionamento Adapte sua situação Para quem nunca teve nada Haverá um relacionamento Essa pessoa não soube Aproveitar o momento com você E vai sim agora valorizar Ela vai ter Uma nova oportunidade com você De fazer sim Um relacionamento de amizade Virar um relacionamento de amor Para quem chegou A dar uns beijinhos Alguma coisa Essa pessoa não levou isso para frente Agora ela vai levar isso para frente Vem um novo ciclo Onde você vai ter vitória O que você quer Você vai ter com essa pessoa Adapte a sua situação Teve gente aqui Que já deu um beijinho Nessa pessoa Já deu uma ficada Aqui foi uma exceção Que foi aberta aqui E você teve uma ficada E para quem nunca ficou Você vai ficar sim Porque essa pessoa Está vendo as coisas Tudo diferente agora E vai sim demonstrar Mais sentimentos Demora um pouquinho Por quê? Se a pessoa é um pouco lenta Adapte a sua situação Mas vem vitória Sim Se a pessoa vai agir Com cautela Mas vem relacionamento sério Para quem escolheu A opção 3 Da mãe Oxum Coloque seu nome nos comentários Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo Viva a minha mãe Oxum Que a mãe Oxum abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Vamos para a opção 4 Mãe Ansan Se essa pessoa volta para a sua vida E se demora Lembrando que a opção 4 É para quem nunca teve nada sério Relacionamento sério com essa pessoa É alguém do seu passado Alguém novo que você quer ficar Ou alguém que você já deu uma ficadinha Mas não foi nada sério Vamos ver com a mãe Iemanjá Se essa pessoa volta para a sua vida Se agora vai rolar alguma coisa a mais Viva a mãe Iemanjá Adoiar suas forças Mentaliza a pessoa por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida E se agora rola Bom, a mãe Iemanjá Traz para você o seguinte Essa pessoa aqui, gente Sente saudade de você Sente vontade de estar com você Essa pessoa pensa assim em você E tem sentimentos por você Já está nascendo um sentimento forte aí Ela já pensa em ter envolvimento É uma pessoa que pode ser mais jovem Que você na idade ou no pensamento Essa pessoa aqui Ela vai te trazer uma notícia fresquinha Que vai te trazer alegrias Ou ela vai te falar Que está se separando de alguém Que já se separou Ou que sentiu sua falta Ela deseja sim ter você Tanto que ela vai te provocar Ela vai se insinuar para você Entendeu? Ela vai te falar de alguma decisão Que ela tomou É uma decisão forte Que ela está determinada a fazer Ou já fez Para poder te surpreender Vem surpresas aí Essa pessoa vai tomar uma posição E vai sim colocar uma coisa Que ela está planejando Em andamento Tem sentimentos? Haverá envolvimento sim para você Ela volta para os seus caminhos Não demora Vem uma estabilidade Para muitos aí Vem um relacionamento aí Com essa pessoa sim Vem as coisas se transformando E vejo vitórias Entre você e essa pessoa Ou seja Para você que nunca teve nada Com essa pessoa aqui Do montinho em quatro Você vai ter Pode se preparar Que essa pessoa vai querer Envolvimento com você Você que já deu uma ficadinha Com essa pessoa Essa pessoa quer repetir E vai ter relacionamento Coloque o seu nome nos comentários Que a mãe e a mãe já Possa te abençoar Participe da nossa corrente de oração Aonde realmente você vai ter O seu objetivo alcançado Porque eu acredito na força Da rainha do mar E você acredita? Se não combinou com a sua realidade Participe da promoção De eu responder as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Ou esse que está na descrição do vídeo Gratidão a todos vocês Emígna do Oriente E aí E aí E aí E aí Obrigado.